Você sabe o que que é cronologia? Pois é, cronologia é o estudo do tempo colocando os fatos no seu devido lugar, no seu devido espaço de tempo. E a Bíblia, ela é um exemplo de coisas que aconteceram, fatos que aconteceram durante a história, mas que não estão organizados no seu devido tempo, no seu devido lugar. A Bíblia, ela foi montada de uma forma não cronológica, mas os fatos aconteceram. E agora você tem a oportunidade de estudar isso. A ECRO, que é a Escola Cronológica de Estudos Bíblicos, ela vai trabalhar e estudar os livros de acordo com o seu tempo de acontecimento, e não o seu tempo de escrita. Você consegue entender que durante o período Medo-Persa, livros como Esté, Nemias e outros livros foram escritos, mas não foram organizados assim? Pois é, agora é a hora de você poder pegar todo esse estudo, poder entender um pouco mais sobre isso, e através da ECRO, você entender como foram organizados esses livros. Não perca a oportunidade de poder estar com a gente e estudar nessa escola. Vem fazer parte desse momento que é uma escola fundamental dentro da Universidade das Nações. Vagas Limitadas.